Boa noite meus amigos do canal conheça você também tudo bem então é nessas imagens aí podemos ver o momento exato né do deslizamento de terras ocasionando algumas explosões não dá para ouvir no áudio mas são os fios né da rede elétrica se partindo e destruindo aí parte do patrimônio histórico de ouro preto né em Minas Gerais é uma cena lamentável né todos nós brasileiros estamos tristes né graças a Deus não houve vítimas né devido a evacuação aí das pessoas mas é um caso sério então você pode ir opinar né deixa suas sugestão compartilhe em com seus seus familiares aí deixe nos seus comentários aí o que você achou aí dessa triste realidade que aconteceu hoje né 13 de janeiro de 2022 abraço não deixe se inscrever nosso canal aí para acompanhar aí e outros vídeos abraço e aí e aí